Fala galera, deixa eu começar o vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever, compartilha aqui no canal e se inscrever e rumo a 4 mil que é essa bagaça E rumo a 4 mil galera que vai ter um sorteio de duas contas no canal, agora vai ser duas, não vai ser uma Então deixa o seu like mano e compartilha geral que nós estamos perto mesmo, acho que falta 120, 120? É, falta 120 para 4 mil inscritos mano, então bora compartilhar galera, compartilha geral hein, não se esquece mano E hoje galera eu vou aproveitar que tá tendo, aproveitar não né mano, as missões aqui do evento do encantamento eu já fiz mano, e vamos esperar aqui carregar essa bagaça, é a China vai carregar Então vamos falando, aí tem as missões aqui do encantamento galera, aí eu já completei tudo mano, eu deixei o vídeo em silêncio mano Então o vídeo vai tá explodida, sai pra vocês galera, deixa o seu like mano e compartilha geral hein, não se esquece Aí nós vamos dar um up aí no encantamento, já upei pra falar a verdade, recolhei todas as missões aqui ó, não tá nem aparecendo as missões Aí os vídeos vai tá aparecendo aí ó, então deixa eu ver, achei só né mano Então deixa o seu like galera, aí não se esquece de compartilhar aí mano, com a Atumil vai ter duas contas aí sorteadas aí Elas tão juntas mano, elas tão juntas, então nos próximos vídeos eu vou tá falando mais como é que vai ser o sorteio E quando chegar com a Atumil, é nossa bagaça mano, nossa bagaça galera, então tamo junto e parte, valeu E o vídeo vai vir aí, então parte e fui E aí Então E aí E aí E aí E aí I've had enough I can't run your place In this faulty game And all the words you speak Mean nothing more to me Cause let's start over now Rewind And I won't let you go I need to find my side I need to find my side Cause I need to find my side I need to find my side Baby I can make it right Sit down closer baby We can talk about it No need to be mad Hate to see you say Yes I know I'm crazy Crazy gotcha Crazy gotcha I know I'm upset sometimes I know I get drunk some nights I know I get way too high I just wanna live it up with you I know that it might be times I know when you've had enough It's just how I show my love Girl you cannot live it up with you I know I'm upset sometimes I know I can drink some nights I know I can wait to have you I just wanna live it up with you Help me Love me We can talk about it